Ainda guarda aquele amor Ainda estou a te esperar E eu continuo a sonhar Ainda sonho com você Eu sonho com você Você faz parte, você mora em minha vida Pois sem você não tem sentido nem saída A felicidade, a minha verdade é você O mundo segue em frente, eu sigo te amando Teu amor tão envolvente me levando Traz felicidade, a minha verdade é você Ainda amo você Amo você Ainda amo você Amo você Ainda guarda aquele amor Que o tempo não levou Ainda amo você Eu amo Amo você Ainda estou a te esperar E eu continuo a sonhar Ainda sonho com você Eu sonho Sonho com você Você faz parte, você mora em minha vida Pois sem você não tem sentido nem saída A felicidade, a minha verdade é você O mundo segue em frente, eu sigo te amando Teu amor tão envolvente me levando Traz felicidade, a minha verdade é você Ainda amo você Amo 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 você Contei os dias pra te encontrar E o fim de semana chegou Mais uma vez eu fiquei na mão E o meu coração De novo chorou Ilusão Quanta ilusão Esperar por você Solidão Só solidão Preciso te esquecer Podia pelo menos ligar Pra me dar uma satisfação Quem sabe uma desculpa inventar Pra acalmar O meu coração Ilusão 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 Quanta ilusão Quanta ilusão Esperar por você Solidão Solidão Só solidão Só solidão Só solidão Só solidão Preciso te esquecer Preciso Acabar com isso de uma vez Pois quase Pois quase Pois quase sempre você fica no talvez E eu só digo sim Fico tentando Fico tentando me enganar Mas dá pra ver A sua indiferença Mostra Mostra que você Não gosta mais de mim Não gosta Não gosta mais de mim Não gosta mais De mim Não gosta de mim Ilusão Ilusão Quanta ilusão Quanta ilusão Esperar por você Solidão Solidão Só solidão Só solidão Só solidão Preciso te esquecer Preciso Acabar com isso de uma vez Pois quase Sempre você fica no talvez E eu só digo sim Fico tentando me enganar Mas dá pra ver A sua indiferença Mostra que você Não gosta mais de mim Não gosta Não gosta mais de mim Não gosta mais Não gosta mais de mim Não gosta de mim Preciso acabar com isso de uma vez Pois quase sempre você fica no talvez E eu só digo sim Fico tentando me enganar Mas dá pra ver A sua indiferença Mostra que você Não gosta mais de mim 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 Não gosta de mim Preciso acabar com isso de uma vez Pois quase sempre você fica no talvez E eu só digo sim Fico tentando me enganar Fico tentando me enganar Mas dá pra ver A sua indiferença Mostra que você Não gosta mais de mim Não gosta Não gosta mais de mim Não gosta mais de mim Não gosta de mim Deixa-me também Tira do meu peito essa saudade que você deixou Me devolve o sonho que você levou Vibra-me das garras desta solidão Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensatez E o que é que eu digo pro meu coração Que não sabe o que fazer, tão só Que não sabe te esquecer, tem dó Volta de vez pra mim ou então tira esse amor de mim Dá um jeito Faça alguma coisa Vejo em suas mãos a minha vida, o meu coração Dá um jeito Faça alguma coisa por mim Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga que te amar não foi insensatez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez E o que é que eu digo pro meu coração Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Diga o que é que eu faço com os planos que a gente fez Pois que você foi embora A saudade aperta Pois que você foi embora A solidão não me liberta Fico pensando onde eu errei Fico pensando Se eu te magoei Ando de um lado pro outro Parecendo um bobo Depois eu paro, penso e choro Feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer Que amor Vou tentando Vivendo cada dia mais triste Morrendo Pois a felicidade pra mim não existe Mesmo assim eu vou tentando Não morrer de amor Te amo Te amo Te amo Pois que você foi embora A saudade aperta Pois que você foi embora A solidão não me liberta Fico pensando onde eu errei Fico pensando Eu te magoei Eu te magoei Ando de um lado pro outro Parecendo um bobo Depois eu paro, penso e choro Feito louco Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer De amor De amor Pertendo Vivendo Tentando Vivendo cada dia mais triste Morrendo Pois a felicidade pra mim não existe Mas aqui eu vou tentando Não morrer De amor De amor maximize Tentando achar a solução pra essa dor Tentando achar a solução pra não morrer de amor Tentando Vivendo cada dia mais triste Morrendo, pois a felicidade pra mim não existe Se eu for tentando Não morrer de amor Te amo Te amo Hoje Quero ter você Só por hoje Amar você Hoje Quero ter você Por que você faz assim? Eu sei que você gosta de mim E fica me provocando Me olhando Brincando com meu coração Hoje Quero ter você Só por hoje Amar você Amar você Hoje Quero ter você Só por hoje Beijar você Por que você faz assim? Eu sei que você Eu sei que você gosta de mim Eu sei que você gosta de mim Hoje Quero ter você Quero ter você Hoje Hoje Quero ter você Só por hoje Amar você Amar você Você pode até dizer que sou culpado Mas você errou também Reconheço meus pecados Qual o mano que não tem Não me venha com esse pato Se dizendo inocente Apontar quem de nós dois Pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover ou molhar É remar contra a corrente Não dá mais pra gente Chorar não adianta É leite derramado Está complicado Agora acabou Perdeu a validade O nosso amor Acabou Acabou Já não importa mais Quem foi que errou Acabou Acabou Perdeu a validade O nosso amor Apontar quem de nós dois Pisou na bola Quem é anjo ou bandido É jogar conversa fora Já virou tempo perdido É chover no molhado É remar contra a corrente Não dá mais pra gente Não dá mais pra gente Acabou Acabou Perdeu a validade O nosso amor Acabou 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 Já não importa mais Quem foi que errou Acabou 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 Perdeu a validade O nosso amor Acabou 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 Já não importa mais Quem foi que errou Acabou Acabou Há tanta incerteza No meu coração Que eu já nem sei mais Tá tudo tão errado Tudo tão escuro Tudo tão doloroso pra mim Isso faz com que eu desista Desse tal sentimento Que se chama amor Parece que na minha vida Não vai aparecer ninguém Alguém que me faça rir Alguém que me faça olhar A vida diferente Isso faz com que eu desista Desse tal sentimento Que se chama amor Amor Você é amor Tem obrigação de me fazer feliz Porque senão nunca mais Eu acredito em ti Ah, eu juro Não procuro mais você É tudo culpa sua por estar assim Se me der felicidade Eu acredito em ti Ah, eu juro Que não vou mais sofrer Você é amor Tem obrigação de me fazer feliz Eu acredito em ti 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 Ah, eu juro Que não vou mais sofrer É tudo culpa sua por estar assim É tudo culpa sua por estar assim É tudo culpa sua por estar assim Você mentiu pra mim Eu acredito em ti E eu acredito em ti E eu me apaixonei Foi um abraço Que esculacho Eu me dei mal E nesse bar O que é que eu falo Só me dou mal Foi um abraço Foi um abraço Que esculacho Que esculacho Eu me dei mal E nesse bar O que é que eu faço Só me dou mal Você mentiu pra mim E eu acredito em ti E eu acredito em ti E eu acredito em ti E eu me apaixonei Foi um abraço Que esculacho Eu me dei mal E nesse bar O que é que eu faço Só me dou mal Foi um abraço Que esculacho Eu me dei mal E nesse bar O que é que eu faço Só me dou mal Foi um abraço Que esculacho Eu me dei mal Não me olhe assim Com esse olhar de quem vai me deixar Não faz assim Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Dói demais Saber que eu posso te perder Dói demais Ficar longe do seu amor Dói demais Essa sua indecisão Dói demais Essa dor no meu coração Na vida tudo passa O que eu sentia não passou Chorei e me acabei Por ter perdido seu amor Viajo em pensamento Quando lembro de nós dois Mas caio na real Vejo que tudo se acabou Dói demais Não vou aguentar A sua indecisão Meu coração Não quer esperar Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo Medo de te perder Tá doendo Só você não vê Tá doendo, medo de te perder Tá doendo, só você não vê Tá doendo, medo de te perder Tá doendo, só você não vê Tá doendo, medo de te perder Tá doendo, só você não vê Tá doendo, medo de te perder Ei, você, por que não volta pra mim? Só eu sei te entender, só eu sei de você, só eu Ei, você, por que foge de mim? Não se engane, me diga, só eu te faço feliz, só eu Esse seu jeito complicado, mais de mil vezes entendi Tu podei, sofri calado, só Deus sabe o que eu sofri A sua onda, fui eu que segurei Seu problema, sua insônia, com você compartilhei Fui analista, fui seu ombro, só Deus sabe o que eu passei A sua onda, fui eu que segurei Fiz tudo por amor Fiz tudo por você Esqueci do mundo lá fora Não diga que acabou Não posso entender Por que você foi embora Esse seu jeito complicado, mais de mil vezes entendi Suportei, sofri calado, só Deus sabe o que eu sofri A sua onda, fui eu que segurei Seu problema, sua insônia, com você compartilhei Fui analista, fui seu ombro, só Deus sabe o que eu passei A sua onda, fui eu que segurei Fiz tudo por amor Fiz tudo por você Esqueci do mundo lá fora Não diga que acabou Não posso entender Por que você foi embora Fiz tudo por amor Fiz tudo por você Esqueci do mundo lá fora Não diga que acabou Não posso entender O mundo lá fora Não diga que acabou Não posso entender O mundo lá fora Eu vou caminhando Eu vou caminhando Com a solidão estou Preciso encontrar alguém Um eterno amor pra mim E peço em oração O amor que eu sempre quis E rezo pra Deus Porque eu preciso ser feliz Por toda minha vida Por toda minha vida eu quero estar Eu vou te amar Eu vou caminhando Eu vou Com a solidão estou Com a solidão estou Preciso encontrar Preciso encontrar alguém Um eterno amor pra mim E peço em oração O amor que eu sempre quis E rezo pra Deus Porque eu preciso ser feliz Por toda minha vida Por toda minha vida eu quero estar No ensino de alguém que vou amar Agora estou sentindo Esse dia vai chegar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda minha vida Eu vou te amar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda minha vida Eu vou te amar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda minha vida Eu vou te amar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda a minha vida Eu vou te amar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda a minha vida Eu vou te amar E quando encontrar você Nada vai nos separar Eu juro por toda a minha vida Quantas vezes você disse Não tem mais amor para me dar A solidão é meu castigo Não posso te obrigar a ficar comigo Siga a sua vida, seja feliz Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Não ligue Não ligue Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar Não ligue Não ligue A solidão é meu castigo Não posso te obrigar a ficar comigo Não ligue Siga a sua vida, seja feliz Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Posso pedir, posso implorar E mesmo se eu chorar E mesmo se eu chorar Posso sofrer Posso sofrer, sei que vou te dizer Que sem você não vivo Não ligue Não ligue Não ligue Não ligue Tire a sua vida Quinnê